Tem um recadinho pra você que vai tentar uma das vagas do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Quem vai trazer pra gente a informação é a Thaís Travensoli. Thaís, as inscrições estão abertas a partir de hoje, né? Como é feita essa inscrição? Exatamente, Gislene. Olha, as inscrições estão abertas a partir de hoje e seguem até o dia 11 de setembro. É possível se inscrever apenas pelo site, que é o www.nc.ufpr.br. O custo, a taxa de inscrição, é o mesmo valor do ano passado, ou seja, não teve aí um aumento na taxa. É o valor de R$ 120,00. E pra aqueles que são chamados aí de treineiros, que vão fazer a prova apenas pra conhecimento, não pra concorrer às vagas, o valor é de R$ 119,00. Lembrando que pessoas de baixa renda podem fazer a prova e conseguir aí a taxa, a isenção da taxa. Todos os detalhes estão no site da UFPR. Também é possível tirar dúvidas e todos os detalhes a respeito de inscrições através do telefone 333-8801. A primeira fase da UFPR acontece no dia 21 de outubro. Já as provas da segunda fase são marcadas pra acontecer nos dias 25 e 26 de novembro. Portanto, você que está se preparando aí pra este importante vestibular, pode já fazer a sua inscrição. Ou que tem um parente que está acompanhando aí o Paraná no Ar, tem um parente que quer fazer a prova da UFPR, já pode avisar essa pessoa pra fazer a inscrição, reforçando o site. É www.nc.ufpr.br. Gislene?